Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jair Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre a partida do Cruzeiro de logo mais contra o Guarani de Campinas Porque eles disseram que os testes dos jogadores pra Covid-19 deram negativos, né? E o Bugri, galera, que é o Guarani, tinha enfrentado o CSA de Alagoas, que confirmou nove atletas infectados, beleza? Então, tipo, do time de lá deram nove e foi sábado o jogo deles, né? De sábado pra hoje, deu nove infectados, nove positivos e do Guarani não deu nenhum, graças a Deus, né? Então, assim, tomará que dê tudo certo aí com os jogadores do CSA e que todo mundo se recupere bem Eu não sei ainda se vai cancelar a partida ou se o CSA vai jogar com outros jogadores, né? Eu não sei se tem muitos titulares ou essas coisas aí, beleza? Mas isso aí a gente vai ver no vídeo de agora Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos Pra se inscrever embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem E fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o Maior de Minas, Cruzeiro e Esporte Clube Além de ver primeiros vídeos, né? De mercado da bola, pré-jogo, pós-jogo, tudo do Cabuloso, aqui sai primeiro, beleza? Todas as notícias, tudo o que você precisa pra ficar por dentro do Cabuloso E também deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais e bora pro vídeo de hoje Porque em sua página oficial no Twitter, o Guarani disse que todos os testes dos jogadores pra Covid-19 realizados no domingo deram negativo O Bugri enfrenta o Cruzeiro nesta terça-feira às 8h30 da noite no Brinco de Ouro, em Campinas, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro Abre aspas Os atletas e comissão técnica do Guarani Football Club realizaram no último domingo os exames pra Covid-19 Visando a partida de hoje contra o Cruzeiro Todos os exames tiveram resultados negativos e desde então os atletas permanecem em regime de concentração Publicou o Guarani em redes sociais, nas suas redes sociais O Guarani, galera, perdeu para o CSA por 1x0 na estreia do estádio Rei Pelé, em Maceió O Clube Alagoano confirmou, no início da tarde desta terça, que nove atletas testaram positivo para o novo coronavírus E nos testes realizados antes da partida contra a Chapecoense, válida pra segunda rodada da Série B Nas redes sociais, torcedores lembraram que a possibilidade de algum atleta do Guarani ter sido infectado e o exame apontar um falso negativo Abre aspas A grande questão é que podem ter sido contato com o vírus sábado e no exame no domingo É muito cedo pra detectar possível infecção Poderia ter um teste hoje pra confirmar, disse o torcedor Outro pediu o adiamento do jogo, abre aspas O Guarani teve contato com os jogadores do CSA no sábado à noite Neste teste de domingo, vale nada Para a segurança dos jogadores do Guarani, do Cruzeiro e dos profissionais que forem trabalhar no jogo É bom, o bom senso diz que ele deve ser adiado, disse outro torcedor Então tipo, agora eu não sei se é torcedor do Cruzeiro ou se é torcedor do Guarani Mas se todos os testes deram negativo, mano Eu acho que é bem difícil dar falso, por exemplo, falso negativo, né mano Todo mundo deu negativo Se tivesse algum positivo, né, não é possível Vai errar em todos os testes, é bem complicado Se bem que isso ainda pode acontecer, né Até porque aconteceu esses dias lá no jogo do Red Bull Bragantino contra o Corinthians E mais uma vez, a gente viu galera O hospital, que é o melhor hospital do país O Albert Einstein, de São Paulo Eles disseram, fizeram, erraram Exame de 26 jogadores, se eu não me engano 26 ou 23 jogadores do Red Bull Bragantino Pra disputa lá do jogo contra o Corinthians Aí os jogadores jogaram, estavam infectados, jogaram Normal, não mudou nada Aí foram ver, dos Corinthians ninguém infectou Aí jogaram tanto a final, jogaram todos os jogos ali restantes Jogaram contra o Meiração, jogaram a final contra o Palmeiras E ninguém infectado, graças a Deus Então assim, tem até estudos, né Eu não sou médico, não sou o dono da verdade Mas tem estudos que dizem, que comprovam que no ar livre É muito mais difícil de você ser infectado, né Estádio não é tapado, igual lá na Arena da Baixada, por exemplo É tudo tapado, né Tudo fechado o estádio Aí pode até acontecer Mas esses estádios de Série B, Brinco de Olho da Princesa Aquilo lá do CSA, no Rei Pelé É todo aberto O estádio é um buraco, assim, aí pro céu Aí, tipo, fica mais difícil a contaminação, viu galera Aí, por exemplo Tanto que a gente vê em grandes lugares, né Onde tem muita gente, assim, por exemplo Ah, eu vou ficar em casa, estou de quarentena Aí a minha família está viajando Chegou, né Chegou em casa e está na minha casa Aí eu pego também Eles pegam talvez, né E sim, pode acontecer alguma coisa pior Por isso Que eles estão recomendando quarentena Você ficar na sua própria casa Não viajar nem nada do tipo, né Isso aí é uma coisa que não era muito certo desfazer Mas eu acredito que não tem nada, né Não vai acontecer nada demais Eu acho que o jogo vai ser mantido E que vai dar tudo certo, né Por exemplo O jogo só seria cancelado Se as duas equipes pedissem E se Também, assim As duas equipes pedindo E se tivesse muitos jogadores positivos Então, tipo Ah, deu tudo negativo Então é mentira Não, não existe isso Beleza A CBF não vai trabalhar isso Não vai trabalhar com Ah, possibilidade Existe Mas Não vai trabalhar com possibilidade Trabalha com o documento que está na mão O documento que está na mão é qual? O teste, então negativo Então o jogo está mantido Beleza Então, galera Esse foi o vídeo de agora Obrigado você que assistiu até aqui Se gostou deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal Gosta dos vídeos Se inscreve E ativa o sininho Que aí você recebe as notificações De quando os vídeos saírem E fica sempre por dentro De tudo o que acontece Com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube Além de ver os vídeos primeiro, né Já que você ativando o sininho Recebe as notificações Quando os vídeos saírem, beleza? Então é isso aí Obrigado a todos Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho